O Vaticano expressou hoje grande preocupação com o desaparecimento de um bispo chinês. Dom Pedro Shao Zumin está desaparecido desde maio. O bispo da diocese chinesa de Wenzhou foi nomeado pelo Papa, mas não é reconhecido pelo governo de Pequim. De acordo com o Vaticano, esse desaparecimento causa tristeza e o país não facilita o caminho do entendimento. A Santa Sé pede que o governo chinês garanta a realização do Ministério Episcopal de Dom Pedro Shao. Na China, há mais de 30 bispos nomeados pelo Papa e que não são reconhecidos por Pequim.